Moção de aplausos número 36, 2024, autoria Daniel Bassi. Moção de aplausos e congratulações ao doutor Assir de Matos Gomes pelo notório e admirável profissionalismo, desempenhando papel de destaque como presidente da UAB, subsessão franca, transmitindo seu conhecimento e experiência com excelência como professor na seara jurídica e ainda exercendo advocacia com ética e muita competência. Com a palavra o plenário, com a palavra o vereador Daniel Bassi. Presidente, boa tarde a todos aqui presentes, que nos assistem, vereadores, mesa diretora e UAB. Eu vou ler dois parágrafos da moção, presidente, que fala um pouco, que dá uma resumida. Quando eu fui fazer essa moção, eu não sabia que a sessão seria aqui. Essa moção foi feita semanas atrás e, por coincidência, ela seria votada semana passada. Aí a gente já sabia que seria aqui na UAB Franca e nós pedimos que ela fosse votada no dia de hoje. E quando eu pedi para a Ceci e para o Marcos Junqueira, meus assessores, me ajudarem a elaborar essa moção para o Assir, eu falei assim, vamos atrás do currículo dele. Falei assim, impossível de colocar o currículo dele nessa moção. O Assir está aqui presente. É impossível, porque é muita coisa. É muita coisa. Eu já falei aqui de manhã, ele é pós-graduado, mestre, doutor, pós-doutor e PhD. E professor em várias universidades. Falei hoje que ele se tornou professor da Damasio, que tem extensão nacional, virou referência nacional no direito. E, além de tudo, é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Franca, casa na qual nos acolhe no dia de hoje. Então, rapidamente, é com grande honra que esta casa legislativa aplaude e congratula o doutor Assir de Matos, cuja trajetória profissional é marcada por uma dedicação exemplar no campo jurídico, seja na docência ou na advocacia. Sua atuação como presidente da OAB da Subsessão Franca tem sido fundamental para o fortalecimento e valorização da classe dos advogados nesta região, promovendo a ética e a competência e o aprimoramento contínuo. Isso daqui é uma verdade muito grande quando nós falamos do doutor Assir, nesse resgate do orgulho de ser advogado. Ele realmente agrava um advogado, ele realmente vai em defesa não só da pessoa, mas da advocacia como um todo. Ele não aceita, enquanto instituição e como pessoa, que ninguém desafore um advogado, seja dentro de alguma repartição pública, seja onde for. Ele preza pelo respeito da advocacia francana. O doutor Assir de Matos Gomes possui um currículo acadêmico invejável. Eu coloquei o anexo na moção para quem quiser dar uma olhada lá. Sendo doutor pela PUC, mestre pela Unifran, especialista em processo civil e psicanálise, PhD em retórica jurídica, além de ser um respeitado advogado, tem se destacado na área acadêmica. Contribui significativamente para a formação de novos profissionais de direito. Sua capacidade de transmitir conhecimento com clareza e profundidade, aliada com a prática e a ética e competência na advocacia. Faz dele uma referência e inspiração para aqueles que almejam seguir a carreira jurídica. O doutor Assir, além de ser uma pessoa muito querida, muito amiga, ele é um professor exemplar. E toda vez que ele usa dessa tribuna, usa do microfone, seja em qualquer área que ele estiver aqui na nossa cidade, ou quando ele pega o microfone na mão, a gente nota a linha que ele faz, a linha que ele é perfeitamente nos discursos dele. Por quê? Porque ele é um PhD em retórica jurídica e isso é admirável, minha excelência. É uma coisa que a gente tem que admitir, tem que louvar, tem que aplaudir. E essa moção de aplausos nada mais é do que um reconhecimento, uma ratificação e um registro de tudo que o Assir representa, graças a Deus, aqui na cidade de Franca. É uma bela representatividade e a gente, eu gostaria de fazer esse registro, Assir, e agradecer, não como seu amigo, não como pessoa pública, não como poder legislativo, mas como advogado, pelo que você representa pela advocacia francana e fechando esse seu mandato com chave de ouro, trazendo o poder legislativo para cá, é um reconhecimento no qual eu acredito que todo mundo aqui tem você como exemplo no coração, não só pela sua simplicidade e humildade, mas pelo seu caráter e pela sua inteligência. E o que você passa pelos advogados, pela jovem advocacia, que você se empenha em apoiar esses jovens advogados aqui da nossa cidade, aqui da nossa região, sempre dando espaço, sempre abrindo ao AB Franca para todo esse público jurídico. Então, eu gostaria de encaminhar o voto sim, presidente, pedir o voto para todo o poder legislativo, para todos os vereadores que votem sim e ratifiquem essa homenagem, essa moção para o nosso querido Assir de Matos Gomes. Obrigado, presidente. Passa a palavra, presidente? Continua com a palavra o plenário, o vereador Gilson Pelizar. Senhor presidente, primeiro eu queria parabenizar o Daniel Bast pela autoria da moção, muito justa, e eu quero falar aqui não como um representante da classe dos advogados, porque eu não sou, eu quero falar aqui enquanto cidadão, eu quero dizer que o Assir, o doutor Assir trata a UAB não só como uma entidade de classe, mas trata a UAB como uma entidade que representa também a nossa sociedade. Prova disso é que nós estamos realizando uma sessão da Câmara Municipal dentro do espaço da UAB. O doutor Assir é um defensor do Estado Democrático de Direito, atua de forma brilhante na advocacia e se envolve nas causas da nossa cidade. Então, ele está sempre presente nos grandes debates que envolvem grandes temas na cidade de Franca. E é assim que deve ser. A UAB tem que abrir, sair dos muros aqui, do prédio da UAB e cada vez se envolver mais com a sociedade. E é assim que o Assir tem feito e eu tenho cumprimentado por isso. Muito bom, muito excelente trabalho que tem sido realizado pelo Assir Frente a UAB e parabéns mais uma vez para o Daniel Bassi por apresentar a moção. Continuo com a palavra o plenário. Parabéns doutor. Eu acho que é a cereja do bolo. Fechou. O Daniel foi extremamente feliz pela propositura dessa moção. E eu acho que o legado, nós já conversamos, está deixando um legado maravilhoso nessa UAB, nessa obsessão. Não vai ser o prédio mais bonito, vai ser o prédio mais importante. Eu fico extremamente, é lógico que tem dor de cabeça, nada é gratuito. Como diz, não tem almoço, não tem almoço grátis. Então eu fico muito feliz, uma por sermos contemporâneo. Nós iniciamos em 90, terminamos em 94 a faculdade. Criou-se um grupo, hoje muito extremamente feliz, que nós vamos reunir no final do ano. Então, parabéns a Daniel pela propositura. Eu acho que é um currículo invejável, impecável, fruto do seu trabalho, do seu suor, e tudo aquilo que você fez e faz pela nossa cidade franca. O Jusso Pelizaros tem um ponto. A Câmara Municipal, e hoje, conversando com o Correia Neves, na entrevista, às vezes nós temos um assíndio do vira-lata. Não é só a moção, nós temos que, as pessoas ilustres, receber algo mais. E o Jusso faz isso. Nós temos que ter uma medalha aqui, para as pessoas que levam e levam o nome da nossa cidade. Então nós discutimos isso, só mesquenharia. Nesse momento tão solene, Daniel, o Daniel já criou alguma medalha aqui, na questão. Nós tínhamos que ter um algo, né Jusso, que você sempre fala. Algo que diferencia as pessoas que levam o nome da nossa cidade. É de mérito. É mérito. E nós vamos procurar criar. Porque, na realidade, a moção é... Só que, atrás dessa moção, e o Daniel foi extremamente feliz, é algo mais do que isso. É algo extraordinário. E hoje, como veio para coroar tudo isso, essa sessão ordinária sendo realizada aqui nesse prédio, com o Sr. Senhor, com a sua competência. E nós conversamos naquele dia, com o Bruno, né, a dor de cabeça que teve, está deixando um legado, e isso é importante. Nós temos, nós somos seres humanos, nós temos que passar e deixar um legado. Então, parabéns, o Daniel, pela propositura, e parabéns, o Dr. Assi, que vai receber um abraço nosso, de toda a Câmara Municipal do Poder Legislativo. Solicita a técnica aí, o primeiro secretário, que coloque em votação. 14 votos sim, aprovada a moção 36-2024, ao Dr. Assir de Matos Gomes, pelo notório e admirável profissionalismo, desempenho, papel de destaque, como presidente da OAB, subsessão franca, transmitindo seu conhecimento e experiência, com excelência, como professor, na seara jurídica, e ainda, exercendo advocacia com ética e competência. Autor, Daniel Bassi. Justificativo de voto, presidente. Justificativo de voto, virador Daniel Bassi. Presidente, fazer dois pedidos, se for possível. O primeiro, se possível, o homenageado, usar a palavra. E o segundo, a gente poder registrar esse momento, aqui na Ordem dos Advogados, com o presidente, a vice-presidente, Luísa, que está, ah, Luísa Gouveia, para a gente registrar isso aqui, com o Poder Legislativo. Passo a palavra ao nosso presidente da subsessão 13, doutor Assir. Uma boa tarde a todos e todas, novamente. Acho que é só agradecer à Câmara Municipal de Franca, até pela surpresa, né, de estar aqui, da moção do Daniel. Eu tenho pensado muito que a gente precisa fazer, né, e até bíblico. Pelos frutos você conhece a árvore, né, e sinto que hoje as pessoas estão querendo fazer, apresentar, mostrar, sem resultado. E quando nós assumimos aqui a UAB, a única coisa que nós queríamos e desejávamos é que a UAB voltasse a ser protagonista, que a UAB voltasse a falar sobre os temas jurídicos, que a UAB pudesse estar lá na Câmara e falar, Della Mota, você precisa de alguma coisa, está com alguma dúvida, é jurídico, nós estamos aqui. Que Franca pudesse ter uma UAB, não como as pessoas vêm à UAB. A gente tem falado isso nas entregas de carteira. Quantas piadas nós conhecemos de advogado? Tem advogado no céu, Della Mota? Vamos tomar uma? De quem? Isso é sempre negativo quando se fala de advogado. Só que quando a gente olha que a advocacia é função essencial à justiça, nós estamos lá, a única profissão particular que o constituinte ouve por bem colocar junto com os poderes. Isso não é à toa. Então coube a nós e coube a advocacia, né, fazer um novo processo de começar a demonstrar. Nós não vamos tolerar essas piadas de advogado. Nós não vamos tolerar que o advogado seja algo que não cumpra aquilo que é fundamental. Se ele, a própria Constituição reconheceu como essencial, não é admitível que o próprio advogado não reconheça o seu papel de essencial. Então, essa moção vem coroar Daniel Basso e a Câmara Municipal de Franca. Não o que o Assir tem feito, mas é o que uma equipe tem feito. A gente precisa ter muito essa consciência. Está certo que o histórico ali é meu, mas tem uma mulher que fica em casa cuidando dos filhos para eu poder fazer todas essas coisas. E quem é casado sabe, né, o quanto a mulher reclama, né, o quanto a mulher cobra presença. E se eu posso fazer também em nome da UAB, é porque eu tenho também toda uma diretoria, eu tenho uma vice-presidente, Luísa Gouveia, que eu posso ir para qualquer lugar representando a UAB, que essa casa está bem representada. que essa moção, então, seja uma forma da gente reconhecer que a Câmara Municipal, se cada um é sozinho, é fraco. A gente tem uma força de um, mas quando a gente junta a Câmara Municipal e todos os vereadores, o peso é outro. O peso é outro. Então, eu recebo, fico extremamente lisonjeado com essa moção. Então, não sei se sou tão merecedor assim, enquanto o Daniel estava falando, eu falei, de quem que ele estava falando, né? É difícil a gente olhar para a gente e reconhecer quem nós somos, né? Isso a psicanálise indica também que é o outro que nos constitui como sujeito. Eu dependo do outro para falar quem eu sou. Então, isso nada mais é do que a Câmara falando, vou assumir como verdade tudo isso, e saio daqui hoje com uma obrigação deixar a OAB, viu, vice-presidente? Melhor do que ela está. Melhor. A casa é sua, Della Mota. Se vocês precisarem da OAB, podem utilizar enquanto vocês estiverem com a reforma. Muito obrigado. Obrigado. Justiça. Ronaldo Carvalho, em justificativo de voto. Doutor Acer, falar de vossa senhoria, falar de você, é falar de um amigo, diante da advocacia, diante da política. E o senhor disse uma coisa muito interessante aí, que as pessoas fazem piadas de advogados, né? E aí, as pessoas não entendem o seguinte, porque em todos os segmentos ou profissões, vai ter o bom profissional e o mau profissional. Só que eles, a sociedade, ela costuma jogar todo mundo no mesmo balaio. Aí ela pega e joga todos no mesmo balaio. Agora, porque um médico errou, todos são ruins? Porque um policial foi um mau policial, todos os policiais é ruim? Porque o advogado fez alguma coisa? E porque um político, um político foi ruim, foi corrupto, todos são? Então, eles costumam, né? Infelizmente, essa cultura na nossa sociedade foi implantando durante os anos e anos e a pessoa não confia mais no outro. A verdade é essa. Gerou-se uma desconfiança muito grande na sociedade e essa desconfiança está fazendo mal para a sociedade. E hoje, quando vem a gente falar de uma pessoa ímpar, como é falar de você, eu vou falar você. Você é mais íntimo aqui. Vou falar de você, a gente vê a sua integridade, vê aquilo que você faz em tudo que você se propõe a fazer. Onde você está na frente. Então, você está na frente da OAB hoje, o quanto a OAB cresceu como instituição. E eu vou usar uma palavra, se eu usar uma palavra bíblica, eu vou usar uma outra bíblica. Não se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueiro, mas para que ela seja colocada lá em cima, para que ela ilumine todo o lugar onde ela está. E aonde a luz chega, a tendência é a escuridão, as trevas saírem. E hoje você fez esse papel, você faz esse papel. Então, assim, fica aqui o meu parabéns a você, Daniel Bassi. Parabéns pela emoção, muito merecida. E que Deus continue te abençoando. Você e aquela que está lá, por trás, dizem, né, por trás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. e se você, é tudo que hoje é devido a essa grande mulher que está lá, cuidando daquilo que você não pode cuidar, para que você cuide daquilo que você deve cuidar. Então, assim, parabéns, e que Deus te abençoe e te ilumine muito. Continua com a palavra do plenário. Doutor, muito obrigado, mais uma vez. E ao Poder Legislativo também, a casa está aberta a todo instante. Essa parceria é de fundamental importância. Muito obrigado. Obrigado.